Então, pra gente depois ler os bagulhos já, mas eu queria saber quanto que, que idade, você desde moleque, você quis ser apaixonado, você... Desde criança você jogava jogo de polícia, você gostava dessa parada? É, quero saber da sua história, tá ligado? Sem porra, não tinha nada a ver com polícia, nunca gostei de polícia, nunca sonhei em ser polícia. Eu era atleta de judô, eu queria ser campeão olímpico. Eu treinava desde os 7 anos de idade de judô duas vezes por dia, eu peguei a faixa preta com 14 anos. Caralho! Faixa preta, eu te dou 14. Maluco é o Jet Li, caralho. Caralho! Comecei com 6, peguei com 14 anos a faixa preta, assim, campeão paulista, brasileiro... Mutante, caralho, 14 anos. 14 anos, 14 anos. Que foda. Peguei a faixa preta e sempre isso, então assim, a minha vida foi toda direcionada pro esporte. E aí rola um acidente na minha vida, um acidente de percurso. Quando eu entrei no exército pra lutar judô, eu tinha que ter... Ah, você vai entender o que eu tô falando. Eu tinha que ter caído na tropa pra servir como soldado, como um recruta. Só que eu fui bem na prova. Em vez de cair na tropa, eu caí no CPOR, pra ser oficial da reserva. No CP... Aí o que acontece? Eu tinha que entrar no exército e eu tinha que ser transferido do quartel de São Vicente, onde eu tava, pra onde você falou, pro quartel do Rio de Janeiro, lá da Urca, que é onde fica a seleção de judô. Então eu entrei e tudo. Quando eu fui pra fazer a transferência, eu liguei pro coronel, que era quem cuidava, eu falei, ó, eu tô pronto pra me transferir. Ele falou, tá, você tá servindo em que companhia, qual que é o teu número de soldado? Eu falei, não, eu não tô em companhia, eu não fiquei como soldado, eu tô como aluno atenente no NPOR. Ele falou, não tem isso aqui, eu não tenho como te transferir, boa sorte. Puf, te... Tomou no cu. Aí eu falei, aí, mas eu tava na seleção, tinha que voltar pra seleção. Porque eu não ia, na verdade, eu ia ser soldado-atleta. Então a minha obrigação não ia ser cortar o mato e não ia ser nada, é treinar e dar resultado. Lutar e ganhar. Lutar e ganhar. Você sabia que existia isso? Tem, o exército tem seleção de tudo. Vôlei, futebol. Há três anos atrás teve a Olimpíada Militar. Porque você tem que incentivar o esporte dentro da força, porque ele mantém o corpo ao longo de anos. Então o cara tem que estar sempre praticando esporte pra ele estar forte, pra ele correr e pra guerra e tal. Então o exército, o exército incentiva muito todo tipo de esporte. Meu, os Estados Unidos tá aí como resultado, né? Todas as escolas incentivam vários tipos de esporte. Enfim. E aí eu tomei esse acidente de percurso. E fui parar no quartel e não tinha saída. E não consegui voltar pro judô. Tava preso no exército. Saí da seleção, fiquei no exército. Aí um cara chegou no meu ouvido e falou, a vida é difícil, né? Falei, é. Ralado. Aí ele falou, é, meu. Ele falou... Só que é o seguinte, ele falou, se você for o primeiro colocado da turma, você vai virar tenente. E aí você vai ter um salário duro, né? Eu falei, quanto? Ele falou, ah, meu. Vai começar com seis, pão e meio, sete. Eu falei, ah, velho. O que eu tenho que fazer? Ele falou, come esses livros aqui, ó. Come, come, come. Come com sal. Por isso que eu falei que você foi inteligente. Calma, come com sal. Eu falei, dá aqui. Passou em primeiro? Primeiro. Primeiro em tudo. Cara, mas assim, sabe o que eu fazia? Eu morava num bar, eu morava em Santos, no Canal 4, num prédio torto, num kitnet de 20 metros, com meu pai, minha mãe e meu irmão, em cima, embaixo do meu kitnet, tinha uma balada. Uma balada que bombava de quinta-feira. Balada boa. Balada boa. Chamava torto. Balada de rockzinho e tal. Mas sabe aquelas baladas que enche a rua, todo mundo fica aquele... Todo mundo fala, embaixo da minha janela. Nossa. E assim, era quinta-feira a balada e as provas no exército eram toda sexta de manhã. Então não tinha como dormir. Aí eu falei, caralho, negão, como é que tu vai sair dessa? Eu falei, pensa, pensa, pensa. Falei, ah, já sei. Eu vou virar a noite estudando, vou fazer a prova virada e vou estourar os caras. Aí como eu sabia que eu ia dormir por causa da balada, eu voltava do quartel, quando dá umas três horas da tarde eu dormia. Acordava às seis da tarde, às sete, às sete da noite eu começava a estudar às dezenove, ia das dezenove até outro dia de manhã sem dormir, ia virado, ia fazer a prova virado, com a matéria toda fresquinha. E toda sexta-feira eu virava à noite estudando, doze horas estudando. Nossa, o bagulho então te ajudou, a festa te ajudou. Não é a festa que me ajudou, eu tenho uma mentalidade, eu sou assim, Mítico, de toda situação ruim eu tenho que reverter e fazer uma boa. Eu testo minha inteligência desse jeito. Então se você me colocar numa adversidade, eu vou ter que dar a volta e fazer aquilo ficar bom. Se você me colocar pra fazer uma coisa lenta, eu vou aproveitar e fazer três coisas ao mesmo tempo. Eu gosto muito de otimização do tempo e de ter o poder de inverter o jogo com a inteligência. Eu falei, não, eu tô numa situação de merda aqui, eu não tenho a noite pra dormir. Vamos virar o jogo, vamos usar a noite pra estudar, já que não vai dormir. Deu certo, eu fui o primeiro colocado na turma. Amém. Obrigado, senhor. Caralho. Se não fosse essas viradas aí, eu não sei se ela aqui não. Mas você virou tenente do exército. Aí eu virei tenente do exército. Aí a gente vai chegar em você. O que o pessoal fala do exército? O exército gosta de arma, gosta de bomba. E todos os caras do exército querem ir pra polícia, gostam da polícia. Só que eu virei oficial temporário. Eu só podia ficar no exército cinco anos. Depois eu tinha que sair. Aí nesse período que eu tava no exército, olha que coincidência. O meu primeiro chefe foi o general Fernando Azevedo de Silva. É o atual ministro da defesa. Ele foi meu primeiro coronel em São Vicente. E ele me chamou pra conversar e falou, você vai continuar com o judô da cunha? Eu falei, é coronel, eu vou, tal, tal. Ele falou, pô, você é de família humilde, você já tá com 21 anos. Você tem um bom salário aqui com o tenente. Falei, em vez de treinar, por que você não vai fazer faculdade de direito? E você pode ser juiz, promotor, tal. Falei, eu sei que você ama a sua carreira, esporte, tudo, mas você não vai ser campeão mundial, não vai ser campeão olímpico mais. E assim, você tem uma oportunidade, eu sei que você mora num kitnet, eu sei que seu apartamento é bem pequeno. Ele falou, estuda, vai fazer direito. Você já tenente, já. Eu já tenente. Aí, cara, eu pensei, pensei, pensei. Aos poucos fui largando com muita dor, né? Fui largando o judô e fui, prestei vestibular pra faculdade de direito sem saber nem o que eu ia fazer. Falei, a juiz, promotor. Só que dentro do quartel, todo mundo fala muito em delegado, né? Aí eu fui analisar as carreiras de delegado, gostei. Eu falei, vou mirar aqui. No segundo ano de faculdade, já comecei a estudar concurso. No segundo ano de faculdade, todo dia eu estudava uma hora por dia, uma horinha. Uma horinha da matéria do concurso que eu fui fazer no sexto ano. E tum, 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 tum. E aí foi desviando e eu fui parar na polícia nesse acidente com o esporte. E aí uma coisa que eu queria contar a minha. Na segunda-feira agora, eu voltei a lutar judô de alto rendimento. Porque não deu tempo. Depois eu terminei a faculdade. Quando eu acabei a faculdade, minha primeira mulher engravidou. Com 25 anos eu já era pai do meu filho mais velho. E depois eu segundo o filho. E eu sempre falando assim, ano que vem eu volto a lutar. Ano que vem eu volto a lutar, ano que vem eu volto a lutar. Tô com 43. Ano que vem eu volto a lutar. Eu comecei a pensar isso com 22. Caralho. Cara, ano que vem eu volto a lutar. Agora eu vou terminar a faculdade e já volto. Daqui a pouco eu vou voltar ainda. Vou ser campeão olímpico aí num dia. É que agora eu preciso fazer faculdade pra pagar as contas. Cara, eu nunca voltei a lutar. E na segunda-feira ontem eu voltei a lutar. Eu voltei a lutar segunda-feira. Caralho, você ama o judô. Pra competir. Eu vou lutar o Mundial. Eu vou ir pro Campeonato Mundial. Eu vou tentar ser campeão Mundial de judô de Master da minha idade. De 40, 45 até 90 quilos. Se eu conseguir uma medalha no Mundial já tá bom. Mas o meu objetivo assim é um lugar mais alto, né? Vamos tentar. Que foda, mano. Então, mas é uma superação, cara. É uma superação que... Era um buraco no coração, sabe? Você tinha que fazer essa. Eu tenho. Preciso bater em muita gente ainda. Eu quero lutar. Eu quero dar porrada nos caras, velho. Eu tenho que lutar. Essa é o prazer. Eu amo a polícia. Amo o que eu faço. Mas é o meu trabalho. Se você perguntar, e aí da cunha que tu gosta de fazer o que mesmo? Meu amor é lá. Eu gosto de lutar os dois e surfar um pouco. Ponto. Surfar? Essa é a pergunta. 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 Obrigado.